E o Ministério Público deve formalizar nos próximos dias o recurso à justiça que pede a anulação do julgamento do caso Diogo Belentani. O réu, o ex-policial militar Vinícius Coradim, foi condenado a mais de nove anos de prisão. O Ministério Público descobriu que um dos jurados que participou da condenação é amigo de um tio do réu. Por conta disso, o promotor de justiça, Delmo Pinho, vai pedir uma interposição de recurso. O julgamento foi realizado no último dia 7 de novembro. Após mais de 13 horas de júri, a justiça condenou Vinícius Coradim a nove anos e seis meses de prisão em regime semiaberto, transformando o homicídio doloso em cuposo, ou seja, quando não há intenção de matar. O crime ocorreu no ano passado. Belentani e Vinícius eram amigos e participavam de um churrasco. O estudante foi atingido por um tiro no peito. No começo, o suspeito alegou que o colega tinha se suicidado. Mas depois, a polícia descobriu que houve alteração na cena do crime. O ex-policial confessou que colocou a arma na mão do rapaz.